A primeira reis 8 fala a respeito de Salomão levar a arca até o templo do Senhor. E além, à medida que ele vai discorrendo no capítulo, várias frases vão se repetindo. Uma delas é o seguinte, ouve ao Deus a oração e atende a súplica do teu servo. Existe uma diferença entre oração e súplica. Quando a gente vai orar ao Senhor, nós devemos fazê-lo sempre. Nós sempre começamos dizendo o seguinte, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós glorificamos a Deus por tudo o que Ele é e pelas obras das Suas mãos. Em seguida, a gente costuma apresentar nossas necessidades diante do Senhor. E nós devemos fazê-lo. Ó Senhor, vê isso. Ó Senhor, vê aquilo. Ó Senhor, quanta dificuldade, quantos problemas. Problemas financeiros, problemas na justiça, problemas de saúde, problemas na família, problemas de desemprego, né? Mas o detalhe nesse capítulo, quando chama a atenção da palavra súplica, é que a súplica nesse contexto está relacionada àquilo que Deus sabe o que nós precisamos. E às vezes a gente esquece de perguntar para Deus, Deus, o que é que realmente eu preciso? Qual é a minha verdadeira necessidade? Então, eu gostaria de te convidar para continuar fazendo as suas orações. Glorifica a Deus por tudo o que Ele é. Coloque diante do Senhor as suas necessidades e petições. Mas, não esqueça de suplicar ao Senhor. E nesse contexto, suplicar é, Senhor, qual é de fato a minha necessidade? O que é que eu realmente preciso? Tamo junto. Fica comigo. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau.